Não tem cinco segundos nem perder de ser cheio Vem, vem, vão, 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 vão! Pragou ali! дыção Essa base aí que eu ganhei foi… foi a última. Foi essa? Oi! Nossa, foi que eu não vi como? Você tratou sem caralho. ô! PerdeLo! Meu, tá ligado que eu faço esse mistério? Tá ligado que eu te batular? Agora você perde, você quer bater de frente comigo no tag Só que você perde, mano, porque você é moleque Fala comigo, né, mano, o bagulho tá sério Eu tô rimando, eu tô te matando Quando eu tô improvisando o bagulho tá sério E você tá amanhando, pô, não importa, meu povo O que importa é que eu vou te ganhar Bagulho é sério, meu mano, você tá lundido Achando que tu vai ganhar Mas não comigo, né, mano, o bagulho tá sério Sinceramente, no free, basta babudir E te ensinar o que é free Mas eu tô bem tranquilo Eu tô assimilando Você pode olhar no olho Eu tô improvisando Só que sinceramente, eu mando no caderno Você olha no meu olho e enxerga o inferno Calma, vem comigo, por isso você perde Eu só vim, moleque, porque eu faço rap Você não faz rap Aqui na disciplina, no repreventa, nas punchlines, nem na melanina Maru, para o terceiro, você perdeu A do CZ E também, para o bem, de nada, vem Bo, bom, 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 bom Vamos, vamos, aí, 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 aí Então você é o MC Show e bateu muito escroto Veio do Tec Girl Fight pra arranhar o piro dos outros Eu sou MC Zet, fico meu salvão Tras do garoto de abacate, tá ligado meu nome? Que o bagulho vai ficar sinistro Sabe que eu vou chegar, nem eu capricho Cê sabe, mano, que o Zet é o bicho Seu Uber já chegou, o caminhão de lixo Mas o que você chega no bagulho é sério Cê tá ligado que você vai pro cemitério Não pode gastar ninguém, puta, eu vou chegar E na batida você sabe que eu vou te azucrinar Você falou que eu chego no rap eterno E falou que eu olho no seu olho e enxergo o inferno Sabe que na rima não me atrapalha Claro que eu enxergo o inferno, tu é feio pra caralho Agora é o sinistro, meu parceiro Sabe que na rima eu sou muito verdadeiro Cê tá ligado, mano, uma caralho de mula Não vai gastar ninguém, tão berço é igual um pula-pula O bagulho é todo, olha só, cê tá ligado Que na batida eu vou fazer o improvisado Cê veio de chinelo e parece ser uma droga A unha do seu dedão é igual casco de tartaruga É do Cisate, vai pra mais 45 Vem gerando a vida aqui Mano, você tá ligado que eu vou fazer aqui na disciplina Se chover pica de ferro, sei que você faz um soco de ima O bagulho é todo, você tá ligado que chegou é muita treta Não vai gastar ninguém, tua canela parece uma caneta E a caneta tá vique, cê já tá ligado que eu vou ter aniquite O bagulho é todo, você tá ligado? Mano, eu tô é feio pra caralho, você tá fumando shit O bagulho é todo, o bagulho é todo, meu mano Você tá ligado que eu encaixo no flow Diferente de você que quando tu pega não vai que você não faz o show Mano, eu falei sério, você tá ligado? Que eu cheguei nessa porra, você é sobrinho de chibata Lá da trindade, não vai gastar ninguém, cê tá com o bota de lata O bagulho tá muito sério, cê já tá ligado que eu já vou chegando E na batida você não tá ligado que eu já tô improvisando Mano, você não vai aguentar, sabe que eu mando o passinho do Romano Vem pra cacetir, você é muito viadinho, tô pra fora, pode vir com pra ficar com o coçã Caralho, 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 caralho Aí moleque, no ré, continua o trabalho Você até falou na rima que eu sou feio pra caralho Essa é a diferença no instrumental, eu sou feio, rimo bem, você é feio, rima mal Mano, tá querendo, por isso você perde, pode vir comigo, porque se liga só Bagulho é muito sério, na moral, falando perder a chia É isso que cês quer no nacional? Aí, vem comigo, por isso você perde, bagulho é muito sério Aí, se liga só, eu vou te ganhar, você só tá pior Bagulho é muito sério, você é o pior Aí, falou que eu sou capeta porque eu sou feio Só que eu tô rimando, aí, sem creio Bagulho tá doido, meu marutão, não se liga Eu vou te responder, quer rima, te mastiga Aí, pega a visão, você mandou mó deporada Por isso cê não passa quando faz a improvisada Aí, sou inteligente, eu sou capeta do centro do meu tridente Mano, vem comigo, por isso que você perde Bagulho é muito sério, tá ligado, mano, sem deboche? Tá ligado, mano, que agora eu te dou um stop? Aí, meu mar, você até mandou peder a chia Mas, sinceramente, é ping do nível Bagulho tá doido, eu mando sem deboche Botaram o Pikachu no seu cú e tu virou um super choque E aí, cara, tá ligado, hein? A minha esquerda, vamos ser Zat Correto? Zat E a minha direita, Xei Quem acha que o campeão foi o Zat e o Farbarino joga a mão pra cima? Quem acha que o campeão foi o Zat e o Farbarino joga a mão pra cima? Galera, mano, já tá, tô te vendo, hein, seu Vito Fristalzinho depois, hein, vai um fã Tudo bem A minha esquerda, Zat, que eu acho que o Zat ganhou o Farbarino, hein? Que eu acho que o Zat ganhou o Farbarino Dois horas, Zat, de acordo com o público, Johnny Zat, né? Zat passa pra...